Meus amigos, alguém anotou a placa desse atropelo, porque que estompe da Laude agora nessa partida? Fala rapaziada, Nampunzeira aqui na área e hoje eu vou estar conversando com o Dom Artes, que é caçador da Laude. A Laude que se saiu muito bem nesse primeiro final de semana de CBLOL, 2x0, com vitórias aí bem sólidas. Bom, primeiramente, a gente sabe que você já jogou lá no U Masters, né? Claro, um ótimo campeonato, e você no final das contas escolheu vir aqui pro CBLOL, aqui pro Brasil. Qual foi a sua motivação pra vir pra cá? E eu acho que a Liga CBLOL é muito grande e tem muito suporte de fãs, e as pessoas aqui no Brasil são super bonitas, então eu não esqueço de vir aqui. Tchau. Tá aí, ó, caçando os céus, mas vem chegando também o Dinkedo, o como é melhor pra equipe da Laude, a superabilidade numérica prevalece, nossa, garante a eliminação. Como é que você se sentiu aí com o efeito Laude? Como é que você se sentiu com toda essa galera, todos esses fãs te apoiando aqui nessa situação? Sim, eu me senti super bem recebido, o apoio da comunidade brasileira, brasileiros, é incrível. Eu já coloquei a Laude, ou o meu anúncio já foi, acho que no 17 de dezembro, e nesse momento eu quase fiz 100 mil Instagram fãs, é incrível. Eu gosto de como muito suporte que eu recebo, e também quando eu estou streamando, ou quando eu estou ativo em mídia social. No meio de todo o time da Laude, Sérgio segura o que pode, o Taivei com a barrigada, e todo mundo pra cima do Espírito, num triple kill do Dinkedo! E o que você tem achado, principalmente do estilo de jogo brasileiro, né, o pessoal aqui gosta de ser mais agressivo, é um jogo com mais garra, né, com mais vontade? Eu acho que é muito difícil de julgar para mim, porque eu estou apenas em Brasileiro por um bom tempo de duas ou três semanas, então eu ainda não percebi o jogo brasileiro. Eu não acho que é muito diferente da União, se eu comparar com o que eu já vi, como na NL, a nível de nível de nível de nível aqui, o nível de nível aqui é provavelmente maior do que isso. Eu não posso comparar com a major league como a LEC, que é muito, muito forte e forte. Quando eu vim aqui, eu tinha expectativas de ver uma grande diferença em que isso fosse pior ou algo, mas isso não é realmente o caso. Para o momento, eu posso dizer que o jogo é bastante similar, eu posso dizer que os brasileiros têm melhores mecânicas, por certeza. Talvez no departamento macro-knowledge, especialmente no solo-queue, há mais trabalho para fazer, mas eu acho que você tem esse tipo de estado em cada região também. E olha, de novo a iniciação da equipe da Laude, de novo a Laude chegando no ombu, o ombu da movimentação, eliminação em cima do Luce. No seu time tem quatro outros jogadores já com muita história aqui no Brasil, como é que está sendo a sua relação com ele? Você conseguiu se aproximar mais de alguém? Como é que está tudo isso? Minha teammates são muito bom, eles são muito bem-vindos, eles me ajudaram muito, com a linguagem e tudo isso. Eu quero dizer, eles são bons jogadores em geral, e a atmosfera que nós temos aqui é super legal. Eu quero dizer, nós tivemos escrim dias em que a coisa estava indo ao lado, mas a atmosfera e a moral sempre foi alta. E eu acho que esse é o mais importante aspecto da equipe. Cada equipe pode ser legal e amigas quando está indo bem, mas o que importa é como você está fazendo quando não está indo bem. Para agora, nós estamos bem-vindo, eu quero dizer, eu quero dizer, foi só semana 1 no CBLOL, mas eu estou muito feliz. Eles são muito bons jogadores, o DUTZ é um grande trol, e, eu quero dizer, eu gostei muito, eles são muito bonitos. Já são dois abates da equipe da Audi que, de novo, vêm numa teamfight perfeita, não perde ninguém! O que você acredita que tem que ser um dos grandes pontos de evolução aqui para o Brasil, né? O que o pessoal tem que focar, principalmente na sua opinião, claro, para poder evoluir aqui no Brasil? Eu acho que, provavelmente, gameplanning e wavemanagement, como uma construção. Eu acho que muitos plays aqui no Brasil ainda acontecem baseado em instintos, em vez de planeamento severo em frente. Eu acho que essa é a maior parte que o Brasil, como região, tem que melhorar, para se tornar melhor e para se tornar mais um contendente no nível internacional. Mas, nós estamos falando de nada que é impossível aqui. Então, sim, é definitivamente algo que é alcançável. E, sim, eu acho que isso seria isso. O jogo vai terminar, meus amigos! Unibidota por ali! Já caiu! Nexus exposto! Aloud vem pra vitória, meus amigos! Podem fazer o L! Eu só quero dizer obrigado a todos os fãs brasileiros que estão suportando nós, Aloud, e eu também, como pessoa, vindo para o Brasil. Eu não sei como a percepção da comunidade brasileira vai ser para eu vim para o Brasil, mas, do que eu tenho recebido até agora, é muito bem-vindo e o suporte é muito forte. E eu definitivamente notifico um grande efeito. Muito obrigado a todos os fãs brasileiros. Obrigado por assistir. E tenha um bom dia e boa tarde! E vem para o GG! Vitória da Aloud!